Gratidão, mano. Tamo junto. Tô muito feliz que você tá junto comigo nessa. Gratidão, Bemoc, por encomendar esse projeto lindo. Espero ter contribuído artisticamente, culturalmente, dando visibilidade pra casa indígena. É nosso dever preservar a natureza. Temos que proteger a floresta e os guardiões dela, os povos indígenas. Gratidão, paz, amor. Gratidão, paz, amor.